Hoje no Nossa Saúde vamos falar sobre doação de leite materno, um ato de amor e solidariedade. No Brasil, cerca de 11% dos bebês que nascem todos os anos são prematuros ou estão abaixo do peso e precisam muito desse alimento. Durante a pandemia, muitos bancos de leite ficaram a ponto de fechar as portas por falta de doadoras, mas aos poucos a situação vai voltando ao normal. Quem pode doar? Como fazer? Qual a importância desse ato? Bom, tudo isso e muito mais vamos saber a partir de agora. E o nosso bate-papo hoje é com a doutora Cláudia Bortolazo Pinto, médica e também responsável técnica pelo Banco de Leite da Maternidade Darcy Vargas em Joinville, que é referência do Estado. Obrigado. Doutora Cláudia, muito bem-vinda. Obrigado, Rafaela. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom compartilhar esse universo de doação de leite humano, de leite materno e dos bancos de leite do Estado de Santa Catarina. Isso. E aí vamos começar, então, contextualizando. Santa Catarina hoje tem quantos bancos de leite? Então, eu sou responsável técnica, como você falou, do Banco de Leite da Maternidade Darcy Vargas em Joinville. Nós somos referência estadual para os 13 bancos de leite do Estado de Santa Catarina. Somos 13 em Santa Catarina. Somos todos ligados à rede brasileira de bancos de leite, e o total de bancos de leite no Brasil são 223. E esses 13 bancos de leite, então, que tem hoje no Estado de Santa Catarina, eles são suficientes para atender a demanda por leite materno? Então, eles... Não temos só bancos de leite, mas também postos de coleta, né? Esses postos de coleta ajudam a nutrir, digamos assim, os bancos de leite, né? Claro, sempre queremos expandir mais. Um dos últimos que está praticamente pronto para abrir é o de Concórdia, então, teremos o 14º banco de leite em Santa Catarina. Isso. Temos também o Oeste, que está se organizando, Chapecó, Chancherê, também para possíveis, né? Eu acho que sempre é bom ter mais, para dar vazão, né? As doações de leite humano e alimentar os pequenos prematuros, né? Explica para a gente, né? Como é que funciona um banco de leite? Como é que é essa estrutura aí que atende a milhares de bebês aí no nosso Estado, no Brasil inteiro, na verdade, né? É, então, o banco de leite humano, ele é uma estrutura que ele tem que estar ligada a um hospital ou maternidade, né? Porque ele é um setor, digamos assim, do hospital ou da maternidade, com exceção de Blumenau. Blumenau é fora do hospital, ele é municipal, mas tem a mesma funcionalidade. Ele recebe doações, né? De mães de doadoras, né? Essas doadoras são mães que estão amamentando seus filhos e que esses bebês estão mamando exclusivamente no peito, só que elas têm um excedente de leite e elas começam a ficar, digamos assim, com pena de colocar esse excesso fora. Então, elas entram em contato. Nosso fluxo mais comum é o contato via telefone. Olha, estou com excesso de leite, como posso fazer? Nós anotamos no banco de leite os dados dessa paciente e temos uma rota de coleta domiciliar deste leite, né? Então, é combinado com essa mãe ir até a casa dela, levar os frascos de vidro, toca, máscara e orientações para a coleta desse leite. Em uma semana, novo contato para pegar esse leite que tem que estar congelado para chegar ao banco de leite. Chegando ao banco de leite, nós vamos... ele vai sofrer a pasteurização, né? Esse leite todo que chega ao banco de leite e é pasteurizado, o consumidor final dele são os bebês que estão em UTI neonatal, né? Bebês prematuros em sua grande maioria, baixo peso e recém-nascidos doentes, né? Onde a mãe dessas crianças não tem ainda todo o volume de leite humano para alimentá-lo. Então, esse é o fluxo do leite que chega ao banco de leite. Não existe esse fluxo ir para fora do hospital. Então, ele alimenta as UTIs neonatais do estado de Santa Catarina, do Brasil, enfim. Esse é o nosso destino, né? Do leite doado. E é interessante que a mãe não precisa nem sair de casa, né, doutora? Vocês vão até a mãe levando tudo que é necessário para retirar esse leite excedente e levar para quem precisa. É um conforto também, né? Exato. Então, assim, em Joinville nós temos o carro, né, de transporte da maternidade da Sivargas, da SES. Mas em alguns locais, por exemplo, em Florianópolis, tem os bombeiros voluntários que fazem essa coleta, né? E toda vez que essa pessoa chega até essa possível doadora, ela leva frascos de vidro, ela orienta como essa mãe tem que retirar, né? Com a higiene que tem que ser, que tem que estar congelado esse leite. Esse leite precisa ser transportado em cadeia de frio, né? Que é uma caixa térmica com temperatura controlada, né? Porque ele precisa chegar congelado ao banco de leite. Para não perder nenhuma... As características dos nutrientes, né? Isso. E aí você falou em pasteurização. O que é essa técnica? Como é que é feito esse processo? A pasteurização é uma maneira de tornar esse leite... Porque o leite humano, ou leite em geral, materno, ele é uma secreção. É uma secreção láctea, que a gente chama. Então, para que ele se torne um pouco mais estéreo, né? Que a gente livre ele, digamos que 90% de bactérias que possam ser nocivas ao consumidor final, que é o prematuro, né? Que é um ser imunodeprimido, se faz o processo de pasteurização. Primeiro, nós descongelamos esse leite que chega congelado. Depois, ele é... Nós fizemos várias análises nesse frasco, né? Para ver se ele não tem sujidades. O leite, então, em estado líquido, a gente avalia as sujidades. Nós fizemos testes nesse leite de acidez, de cultura, certo? E depois ele vai ser pasteurizado, como se ele fosse para um banho-maria. Terminando a pasteurização, é novamente coletado cultura, e só é liberado para consumo final, depois desses testes todos negativos. Então, cultura, e junto a isso, uma coisa que eu passei, quando essa mãe se torna uma doadora, são feitos os exames de sangue aqui em Joinville e nessa mãe, que são as sorologias. As hepatites, HIV, citomegalovírus. Então, esses exames todos têm que estar normais. Se tiver alguma coisa alterada, ela não será apta a ser uma doadora. Então, a gente se cerca de... Cuidados, né? Vários cuidados, várias técnicas, para que isso chegue com uma segurança alimentar até o prematuro, né? Para que esse bebê receba um produto de alta qualidade, sem nenhum problema, sem algo que vá prejudicar a saúde desse bebê. Quer dizer, é fundamental isso tudo, né? Exatamente. Quando esse leite, né? Que vai direto para o prematuro, chega na UTI neonatal, ele está com um código, né? Ele está etiquetado, ele tem uma data, né? E, então, isso é um código de rastreabilidade. Se acontecer uma intolerância com esse bebê, alguma coisa, a gente vai atrás dessa amostra, checa novamente, faz nova cultura para ver se está tudo ok. Felizmente, não precisamos fazer, tá? Ótimo. E agora, essa técnica de pasteurização, né? Que é feita aqui hoje no Brasil, ela é modelo, ela é referência, é isso? Exatamente. Então, a rede brasileira de bancos de leite humano, né? A sede dela é no Rio de Janeiro, na Fiocruz, né? São 40 anos de rede no Brasil. Ela é baseada no processo de pasteurização bovina, mas os exames que são feitos no leite humano são específicos do leite humano, como microbiológico, né? O tipo de cultura, tem um meio de cultura específico. Temos acidez, um tipo de acidez também, que fica livre de contaminação bacteriana, dependendo do seu pH. Isso foi tudo adaptado para o leite materno. Essa estrutura de pasteurização, ela é um produto de exportação nacional, né? Pouco conhecido. Então, a rede era só, era brasileira, mas hoje em dia ela se tornou global. Começou com os países da América Latina, depois dando suporte, né? E auxílio na instalação dos bancos de leite, depois para os países de língua portuguesa. E hoje nós temos, a partir de 2019, os países do BRICS. Então, é uma rede agora global. Legal. Doutora, a gente vai ver uma reportagem agora, feita pela nossa equipe, que mostra como é que funciona um banco de leite. Vamos dar uma olhada? O Banco de Leite Humano Alimente Uma Vida da Maternidade Dona Catarina Cus de Mafra foi criado há mais de 30 anos. A intenção aqui é garantir que os recém-nascidos que não conseguem sugar direto do seio de suas mães recebam o leite materno para nutri-los, principalmente os bebês prematuros internados em UTI. Esse é um trabalho muito importante, né? Porque a gente vê os bebezinhos, às vezes, de UTI ali com 800 gramas. Como que um bebê desse ia tomar um leite de fórmula, né? A enfermeira destaca que, para o banco funcionário, é preciso envolver as mães desde antes do nascimento do bebê, para que elas entendam a importância de ser doadoras. A partir daí, são duas etapas de coleta desenvolvidas pela maternidade, a interna e a externa. A interna, quem colabora são as mães do UTI, que ficam alojadas aqui na maternidade mesmo, e algumas delas conseguem ter um excedente de leite, e esse leite fica para doação. Elas são orientadas na coleta, como fazer, e para que vai ser esse leite. E a externa, são as mães que estão nas suas casas. Como que a gente consegue essas mães? A gente passa nos quartos, quando elas estão internadas, todos os dias, conversando com elas, explicando o porquê da doação de leite e a importância. Também a gente entra em contato com elas na primeira semana que elas estão em casa, para ver como é que está a amamentação, como é que está sendo essa adaptação, e já entra na doação de leite também. A unidade conta com cerca de 20 mães doadoras de Mafra, e também dos municípios de Itaiópolis, Canoinhas e São Bento do Sul. Juntas, elas doam em média 44 litros de leite materno ao mês. O volume consegue atender cerca de 80 bebês mensalmente na maternidade. Então, tudo isso a gente explica para elas, que o leite delas é o mais importante, é o alimento que salva eles, e que ajuda eles a estarem melhorando. Então, todas essas formas são explicadas para elas. E não tem como não se comover, né? Apesar de ser um trabalho bem, já digo, é cansativo, né? Para a mãe com o bebezinho novo em casa, e ainda vai dispor do seu tempo, da sua geladeira, né? Para estar doando esse leite excedente para o banco de leite, para estar ajudando esses bebês. Então, é um sentimento, assim... Então, eu não terei palavras para dizer, porque é muito importante. Se não é elas, não existe banco de leite. São mães como a Luciane, que está doando pela segunda vez. A primeira foi no nascimento do filho Cauã, há 11 anos. E agora, desde o nascimento da Eloá, em outubro. A gente não tinha planos de ter mais um filho, mas o meu menino pediu, e a gente pensou por ele, sabe? Ele fez uma cartinha para o Papai Noel, toda bonitinha. Aí, a gente, não, vamos ter em são, né? E aí, eu engravidei. Engravidei e tive a Eloá agora, dia 27 de outubro. Eu tive ela na quarta-feira. No sábado, eu estava já com os meus peitos todos cheios, que eu não conseguia nem se mexer, sabe? Estava bem pesado. Aí, peguei e procurei a maternidade. Aí, ela já me arrumou os vidros, já voltei para casa com uma caixa cheia de vidro. Ela me arrumou ali a parte de cuidados, né? Porque hoje, até pelo Covid, também. Máscara, sopinha, tudo. Aí, eu comecei a doar. Como eu tinha bastante leite, né? O freezer não é grande. Então, eles vinham buscar, eles dão toda uma assistência, um carinho muito grande das meninas. Muito bom. É uma alegria muito grande, porque você sabe que, além do teu filho estar recebendo o leite materno, tem mais quantos lá que você está conseguindo ajudar, sabe? Você fica imaginando o rostinho deles, como é que eles são, né? Tipo, não tem explicação. É um carinho muito grande. Doutora, a gente viu aí na reportagem, né? O belíssimo trabalho que é feito lá no Banco de Leite de Mafra. A cidade, pode-se dizer, que é um exemplo para o Estado, não é? Então, o Banco de Leite de Mafra, né? Da maternidade Catarina Cus, é um dos nossos 13 bancos de leite atuais, né? E eles, junto conosco, que somos referência, estamos sempre trabalhando em conjunto, né? E, em 2021, nós tivemos, nós sempre temos dois grandes eventos no ano, né? Para promover o aleitamento materno. Em maio, o Maio Branco, ou Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que é dia 19 de maio. E, em agosto, né? Que a gente chama de agosto dourado, né? Que é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Pois, em 2021, em maio de 2021, houve uma grande movimentação na rede global, né? De bancos de leite, para a escolha do slogan, né? Do Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Então, foi assim, vários países, né? Vários estados do Brasil, vários países. E, para nossa surpresa, a Mafra ganhou, né? Esse slogan, que foi de maio de 2021. Ele foi vinculado muito à nossa pandemia, né? Do Covid. Então, o slogan era... A pandemia trouxe mudanças, sua doação traz esperança. Muito legal. Foi uma criação da equipe, da coordenadora Juliana, junto com a sua equipe. E a gente ficou muito orgulhoso, assim, né? Por ser do nosso estado, do nosso estado para o mundo, digamos assim. Sim, concorreu com vários estados do Brasil e também com outros países. E acabou o Mafra vencendo esse concurso. E aí, o slogan... Se destacando. Se destacando. Que incrível. Exatamente. Parabéns aí ao Banco de Leite de Mafra, toda a equipe que trabalha por lá. Antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu gostaria de saber o seguinte, um litro de leite doado por uma mãe, ele alimenta, em média, quantos bebês? Em média, dez recém-nascidos. É bastante coisa, né? É, é bastante coisa. E, dependendo do recém-nascido, quanto mais prematuro ele é, menos volume ele toma. A gente começa gradativamente alimentando ele. Então, às vezes, ele toma um ml a cada duas horas, a cada três horas. Então, um litro pode render até mais de dez recém-nascidos alimentados, né? Doutora, a gente faz agora uma pausa. Nós vamos para o intervalo. E, na sequência, a gente volta para falar mais sobre aleitamento materno. Saiba como você pode ser uma doadora e também os efeitos da pandemia nas doações de leite materno. Até mais! Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente segue aqui o nosso bate-papo com a doutora Cláudia Bortolaço Pinto. Doutora Cláudia, quais foram os reflexos da pandemia nas doações de leite materno? Então, a pandemia nos desestruturou de várias maneiras, pessoalmente, muito medo. Nós mesmos, da rede brasileira de bancos de leite, ficamos muito assustados em março de 2020 com tudo isso, porque ninguém conhecia esse vírus, certo? Então, a princípio, pensamos que o aleitamento materno não ia poder continuar com esse vírus. Depois, pensamos que os nossos bancos de leite tinham que fechar, né? Foi bastante impactante essa pandemia. E fizemos várias reuniões e fomos, aos poucos, nos acalmando, na medida que soubemos que uma mãe COVID positivo poderia amamentar, que ela estava passando defesas, anticorpos, para o seu recém-nascido. Depois, soubemos que o leite da mãe COVID para um recém-nascido doente poderia ser pasteurizado. Não é fácil, mas é possível, né? E depois, notamos que esse leite da doadora com COVID-19 não poderia ser usado. Ela tem que passar pelo tempo, 10 a 14 dias, e aí nós voltamos a coletar o leite dela. Então, foi criado, nós temos um grupo do WhatsApp com as doadoras em Joinville, e todos os dias que tem rota de coleta de leite humano, a nossa técnica, a Beatriz, que faz esse trabalho, ela manda as perguntas para as mães. Se alguém está com sintomas respiratórios, se elas têm alguém em casa com esses sintomas, se tiveram contato com alguém positivo. Se alguma dessas perguntas forem... Afirmativas. É, afirmativas, ela não passa nessa casa para coletar. Muitas vezes, a grande maioria das mães é muito honesta, são pessoas muito altruístas para fazerem a doação. Então, elas comunicam, olha, estou com COVID, e elas sabem que dentro de duas semanas elas vão coletar esse leite, esse excedente de leite, mas vão desprezar. Depois desse período, elas voltam a se comunicar e é coletado novamente. Então, graças a Deus, assim, conseguimos passar por isso e sobreviver ao banco de leite para que também a gente conseguisse oferecer o melhor produto nutricional para o recém-nascido prematuro e doente. Então, imagine toda a classe da saúde, todos os profissionais de saúde ficarem impactados com esse desconhecimento em relação ao vírus Sars-CoV-2. Imagine a população em geral. Então, teve muitas mães que não quiseram receber mais a técnica em casa para coletar. Com medo, normal, né? Mas com medo do contato e também na dúvida se elas poderiam doar. Mas a gente foi, à medida do possível, atualizando essas mães quando cada descoberta que nós tínhamos em relação ao vírus. A ferramenta de vocês foi a informação, né? A medida do momento que vocês... Exato! A medida do tempo que vocês foram se informando, conhecendo um pouquinho mais sobre o vírus, foi possível, aos poucos, informar também essas mães e retomar o trabalho. Exatamente. E, assim, o canal, esse grupo do WhatsApp foi imprescindível, né? A comunicação foi tudo nesse momento de distanciamento e elas foram tranquilizando e depois desse primeiro momento de impacto, houve até um aumento das doações. Por quê? Nós estávamos em lockdown. Muitas mães em casa, com seus bebês, amamentando mais, aumentando sua produção, não tendo o que fazer com o seu excedente. Então, tivemos até, em Joinville, aumentos. Isso foi muito variável nos outros bancos de leite do Estado, né? Alguns tiveram diminuições, outros também tiveram aumentos, né? E os que mantiveram já se sentiam satisfeitos com isso. Então, assim, é muito mais sazonal a diminuição da nossa oferta de leite humano para a pasteurização. Tipo, agora que estamos em janeiro, fevereiro, entrada de março, agora nós conseguimos nos recuperar. Mas é de tradição que janeiro, fevereiro, sejam meses de férias e temos uma diminuição nos nossos estoques, né? Mas a pandemia, sim, ela teve um impacto ruim e depois fomos nos adaptando e com a mãe ficando mais em casa, em home office com o seu bebê, aí nós fizemos a virada, né? Até melhoramos os nossos estoques. Os bancos de leite, hoje, então, estão com estoque para alimentar aí os bebês que precisam tanto desse alimento. Isso que é importante, né, doutora? Atualmente, em janeiro, fevereiro, nós tivemos alguns estoques mais baixos, como eu te disse, de tradição. Meses de férias, de veraneio, eles diminuem mais, né? Mas a gente vai lançando mão de campanhas, de incentivo, né, para que isso retome. Quem é que pode ser uma doadora de leite materno? Quais são os pré-requisitos? Tem alguma contraindicação? A doadora, a mãe doadora, né, de leite humano, em primeiro lugar, ela tem que estar amamentando o seu bebê. O excedente do leite dela, né, o bebê é alimentado, ele está ganhando peso, mas, mesmo assim, ela precisa tirar o excedente de leite até para alívio. Esse excedente, ela pode entrar, então, em contato com o banco de leite mais próximo e fazer, né, para organizar essa coleta. A mãe doadora, ela precisa ser saudável, tá? Ela não pode ter doença crônica. Nós fizemos um cadastro com ela vendo as sorologias do pré-natal, vendo se ela toma alguma medicação. Ela não pode fumar, não pode consumir álcool, nem drogas ilícitas, né, porque tudo passa, tem passagem pelo leite materno. A gente checa as medicações que ela toma, se são compatíveis com amamentação e também com doação. São feitos aqui em Joinville, nós temos um convênio com o Emosc, né, então, nós coletamos novamente essas sorologias dessa possível doadora, que são as hepatites, né, HIV, um retrovírus, que é o HTLV, e sífilis. Então, tudo isso tem que estar não reagente, negativos, para que ela seja uma doadora. Se ela permanece doando e chega ao sexto mês de doação, nós repetimos esses exames para ver se continua tudo ok, para ela permanecer na doação. Todo cuidado. É pouco, né, doutora? Todo cuidado. E reforça para a gente, né, a importância que tem o leite materno. A gente fala muito sobre isso, mas eu acho que nunca é demais a gente falar novamente, né, e estar explicando para as nossas mães o quanto esse alimento é fundamental para o desenvolvimento do bebê. É, o leite materno, né, o leite humano, ele é considerado padrão ouro nutricional, né, tanto é que isso nomeia o agosto dourado, né, que é o mês mundial de amamentação, né, de aleitamento materno. Então, por isso, ele é chamado agosto dourado, né, que é padrão ouro. Ele, além de nutrir os bebês, ele tem várias fases, conforme o bebê, desde o bebê que acabou de nascer, de cinco até o quinto, sétimo dia, é o colostro. Então, essa fase do leite é uma fase onde se passa para o recém-nascido muitos anticorpos, muitas defesas das doenças que essa mãe já teve. Então, doenças que essa mãe já teve, ela passa pelo leite humano para esse bebê já um pouco de defesa. Depois ele complementa essas defesas com a vacina e fica com uma imunidade bem mais completa, né. passam gordura boa, né. Depois nós temos um leite de transição a partir do sétimo dia e depois o leite permanente, né. Então, assim, ele é na temperatura certa, ele está sem contato com as nossas mãos, porque o bebê vai direto à mama, né. Ele não tem, como se diz, atravessador, né. Nós não temos que ensacar o leite materno, não temos que adoçar, não temos que aquecer, ele está na temperatura certa. Ele vem pronto, né. Ele está pronto, é um produto pronto para o bebê e não existe hoje as indústrias de fórmula infantil, as indústrias farmacêuticas, elas perseguem todos os componentes do leite humano. Elas colocam alguns ácidos, ácido aracdônico, DHA, mas elas nunca vão conseguir colocar os fatores imunobiológicos, que são os fatores de proteção que a mãe passa das doenças para o recém-nascido, inclusive o COVID, né. Essa mãe passa imunidade, a mãe que está com COVID passa, através do seu leite, anticorpos para que esse bebê tenha proteção contra o COVID. Não é que ele não vá pegar, é a mesma coisa que a vacina, mas ele pode pegar esse vírus de uma forma mais atenuada. Sim, ele fica mais protegido, né. Exatamente. E qual é a indicação? Até que idade o bebê deveria ser alimentado com leite materno? Então, a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, preconiza até os seis meses exclusivamente leite materno, sem dar água, sem dar chá, nenhum outro aditivo, e a partir dos seis meses, complementado até dois anos ou mais, ou pelo tempo que o binômio quiser. Isso é uma decisão da mãe e da criança, manter a amamentação. E o que devem fazer as mães que não conseguem amamentar? Então, em primeiro lugar, nós temos que ter uma rede de apoio para essa mãe, tanto dos profissionais de saúde, desde o momento que esse bebê nasce, até a rede de apoio familiar, para que essa mãe seja apoiada, incentivada a manter o aleitamento materno, que muitas vezes traz muitas dificuldades, principalmente nas primeiras semanas de vida do bebê, até eles se adaptarem. Então, a unidade básica tem esse papel também, a própria maternidade, nesse suporte, nesse primeiro suporte a essa mãe, e detectando qualquer dificuldade, elas podem mandar ao banco de leite, porque nós temos uma equipe assistencial, e eu também faço um ambulatório na maternidade da Civargas, de alterações da mama relacionadas à amamentação. Então, um trauma, uma fissura, a gente ajuda essa mãe a melhorar, ajuda a técnica da amamentação, apega o posicionamento, para que essa mãe não desista, para que não ocorra o desmame precoce. O que não falta é apoio. Então, a gente tenta, de todas as maneiras. Doutora, o nosso tempo está encerrando, eu queria que você deixasse aí alguma mensagem, que fizesse as suas considerações finais. Então, voltando a esse apoio à mãe que amamenta, muito importante que esses esclarecimentos sobre o aleitamento materno já comecem no pré-natal. Nesse momento, a mãe está ansiosa, mas ela não tem o bebê para cuidar ainda. Então, ela parece que absorve melhor as orientações. E o primeiro contato desse bebê com essa mãe é muito importante. Parece uma coisa assim, meio romântica, mas não é. O primeiro contato, que é o contato pele-a-pele, ele já melhora a microbiota do recém-nascido porque ele coloniza o bebê com a flora da mãe. E, geralmente, nesse primeiro contato pele-a-pele, ainda na sala de parto, o bebê já procura a mama para fazer a primeira mamada. Então, esse vínculo é muito fortalecido para manter depois a amamentação. Então, esse suporte para essa mãe desde o primeiro momento. Depois, isso se estende para alojamento conjunto, dentro de um hospital amigo da criança que tenha banco de leite. Qualquer dificuldade que essa mãe tenha, ela é orientada ao banco de leite, é onde a gente dá suporte para que ela saia segura da maternidade para amamentar o seu bebê e com portas abertas para, se ela tiver alguma dificuldade, retornar ao banco de leite que a gente possa ajudá-la. Para encerrar, rapidamente, a gente não falou sobre o Maio Branco, que é justamente o mês para a conscientização das mães sobre a importância do leite materno. O que está programado de campanha para a Santa Catarina, para a maternidade da Civargas? Então, a gente segue sempre as orientações da rede brasileira de bancos de leite, né? Atualmente, a gente não... O Maio Branco, então, é todo mês de doação de leite humano, mas existe o dia, que é o dia 19 de maio, que é o dia mundial de doação de leite humano. Então, a gente procura fazer junto com a rede brasileira e sempre aguardamos as orientações deles, que a partir daí nós montamos as nossas. Geralmente, eles lançam, como eu havia colocado, o slogan, e nós, bancos de leite, trabalhamos nas nossas unidades com alguns incentivos. Orientações para as mães, cartazes, depoimentos de mães doadoras, lives com alguns especialistas. O ano passado, nós fizemos uma live junto com a SES, que entrevistou a doutora Keiko, de São Paulo, que é uma grande orientadora do aleitamento materno e do Hospital Amigo da Criança. Tiramos várias dúvidas sobre aleitamento com ela e houve participação de todos os 13 bancos de leite de Santa Catarina. Então, quem nos conduz nessas orientações sempre é a rede brasileira. Então, a gente faz uma reunião mensal com eles e aí nós vamos orientando nossos bancos. Neste momento, ainda não temos nada programado, mas, provavelmente, eles vão repetir esse concurso do slogan, que deu muito certo e movimentou realmente a rede na sua criatividade em relação ao aleitamento, nesses tempos difíceis de pandemia. Um convite, então, para todas as mães que puderem serem doadoras, um ato de amor, um ato de solidariedade, um ato que pode ajudar a salvar tantas vidas. Não é mesmo, doutora? Com certeza. Com certeza. A gente sempre é muito agradecido à doadora de leite humano. A gente sempre procura, em maio, fornecer uma... A gente leva o vidro para ela doar e, geralmente, a gente leva uma lembrancinha, tira foto dela com o frasco, tudo, engrandecendo esse ato de tanto compartilhamento desse alimento tão rico que pode trazer vantagens para o próprio bebê e está ainda alimentando vários bebês doentes que precisam muito desse alimento, desse suporte nutricional. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela participação aqui. Sucesso aí na campanha, que cada vez mais mães se conscientizem e ajudem aí nessa rede tão importante em todo o Estado. Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigada. Vamos, então, encerrando nossa saúde de hoje. Eu vou ser obrigada pela audiência. A gente se vê num próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho